Muito bem, hora de mudar de assunto. Olha só, em Pernambuco, são 576 escolas que funcionam em tempo integral. Cerca de 230 mil estudantes fazem parte dessa modalidade de ensino, que representa 75% das matrículas do primeiro ano do ensino médio neste formato. Hoje, esse é o tema da nossa entrevista, a gente conversa aqui no Jornal da Cidade com a Secretária Executiva de Educação Profissional e Integral de Pernambuco, Maria Medeiros. Muito bom dia, seja bem-vinda. Eu já gostaria de saber, nesse início de entrevista, Maria, qual a importância de tantos estudantes estarem no ensino integral. Oi, Laís, bom dia a todas, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com você, falando sobre uma política pública do nosso estado que é muito exitosa, a política pública de educação integral, que agora, no ano de 2022, completa 14 anos de história. E falar de educação integral é falar de mais oportunidades para os jovens pernambucanos e pernambucanas, né? É falar de uma educação focada na formação integral desse jovem e com um olhar especial para o projeto de vida de cada um deles. Então, eis aí uma das importâncias dessa política pública e, principalmente, Laís, destacar aqui que essa proposta, no nosso estado, ela, ao longo dos anos, pelos resultados que nós fomos apresentando, ela é uma referência para o país. Pois é, e olha só, a gente também sabe, né, que o ensino integral, ele oferta algumas coisas diferentes do ensino normal, do ensino que a gente está acostumado, né, que é só um período. E eu queria que você detalhasse para a gente, né, aqui em Pernambuco, qual é o diferencial para outros formatos de ensino que tem o integral. Vamos lá, você pode ter tempo integral e não ter uma educação integral. Para isso, basta que você não tenha uma proposta pedagógica, uma proposta filosófica que dê sentido ao tempo. Aqui no nosso estado, desde o início dessa política pública, nós tomamos por decisão adotar a proposta de educação interdimensional. Para todo mundo entender, isso significa que, na prática, em cada uma das nossas escolas, a gente busca enxergar o jovem na sua interesse e complexidade de pessoa. Eu e você, Thais, e muitos dos que estão aqui nos acompanhando, estudaram em escolas que privilegiaram, muitas vezes, apenas o desenvolvimento de competências técnicas, da dimensão cognitiva. Essa proposta de educação integral amplia o nosso olhar, amplia o olhar do educador e da educadora, trazendo essa perspectiva de que eu, de que você, de que os nossos estudantes somos seres integrais. Então, por exemplo, faz muito sentido investir tempo no desenvolvimento da dimensão da afetividade. Mas não só a dimensão da afetividade, a corporeidade e também a dimensão da transcendência. Então, esse é um ponto muito importante. Aqui no estado de Pernambuco, 75% dos estudantes que estão no primeiro ano do ensino médio, estão matipulados em uma escola que trouxe o projeto de vida desse estudante para o centro das práticas educativas e que está de olho nessa formação de um indivíduo integral, Laís. E olha só, Maria, a gente também sabe que é importante dar mais espaço para que mais estudantes possam ter acesso a esse tipo de ensino. E aí eu te pergunto, existe uma previsão de ampliação no número de escolas de tempo integral, de ensino integral aqui em Pernambuco, já que a gente tem hoje 576 escolas desse modelo? A gente vai seguir avançando. Esse é o compromisso do governo do estado, através da Secretaria de Educação e Esportes. Então, hoje, a gente já universalizou. O que na prática significa dizer que todo jovem de Pernambuco que quiser estudar numa escola de educação integral, tem vaga garantida, Laís. Mas, olhando para as 16 gerências regionais de educação, a gente tem margem, sim, ainda de ampliar para um atendimento de demanda e uma coisa muito importante para a gente divulgar aí para a população do Caruaru e da região. E para toda a audiência que se conecta conosco, é que a gente também está comprometido de fortalecer o ensino fundamental, anos finais, sexto ao nono ano, também nesse formato de tempo integral, de educação integral. E, Laís, olhando também, pensando nos jovens, para a ampliação da oferta da educação profissional, que aqui no nosso estado, hoje, já é feita de maneira articulada com a educação integral. Perfeito. Então, a gente já está no segundo semestre, né, os pais já estão naquela fase de pensar se vai trocar o filho de escola, como é que vai ser, principalmente aqueles que estão saindo do fundamental, anos finais, indo para o ensino médio. Então, quem tem interesse de ter a educação integral, participar de uma escola desse modelo que a gente vem discutindo aqui, como é que faz? Procura a gerência regional, procura a unidade escolar mais próxima, qual é o procedimento? É importante que a gente esclareça para a população, né, qual é a maneira que eu reconheço que perto da minha casa, no meu bairro, na minha cidade, tem uma escola integral. Você, aqui no estado de Pernambuco, né, a população conhece a materialidade dessa política pública através das escolas de referência. Então, se no seu bairro, se aí no município tem uma escola de referência, e é preciso dizer que aqui em Pernambuco, todos os municípios, incluindo o distrito de Fernando de Noronha, tem uma escola de referência, então você, na própria escola onde você está hoje, se você estiver na rede municipal, você vai poder sinalizar por proximidade quais as escolas, qual a escola que você tem o interesse de matricular seu filho. Há muito tempo, Laís, que a gente superou essa questão de matrícula no balcão, indo na escola. Na verdade, as famílias, num período, depois de uma migração automática no sistema de matrícula, vão lá só para confirmar. Então, a gente já está se preparando para as matrículas 2023, e o mais importante agora é você, pai, mãe, vovô, junto com o estudante, identificar essa unidade e ficar atento aí a esse movimento de matrícula, que como eu disse, tanto para os municípios, para quantos estudantes que estão conosco no nono ano do fundamental, esse movimento vai se dar via sistema, Laís. Perfeito, Maria. A gente agradece muito e torce, né, já que o ensino integral, ele prepara para o início da vida adulta, né, para aqueles que ainda, ah, eu não vou sair, não vou direto para a faculdade, vou fazer um, vou arrumar um trabalho. Então, já prepara. A gente agradece muito a sua disponibilidade e torce para que esses 230 mil estudantes, né, mais de 230 mil, se multipliquem e se tornem muito mais estudantes aí de ensino integral. Obrigada, viu? Eu é que agradeço, Laís. Vamos continuar levando mais oportunidades para os pernambucanos e pernambucanas, através da educação pública de qualidade social. Esse é o nosso propósito, Laís. Um abraço. Um abraço. A gente ouviu aí a Maria Medeiros, que é secretária executiva de educação profissionalizante integral de Pernambuco, falando sobre o ensino integral.